Olá amigos da TV UP, a TV feita por você. Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje. Hoje nós temos um grande profissional, um especialista no programa da Tamiris, doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião, professor universitário também da Unipar, isso mesmo. Então nós temos uma matéria bem legal com ele, sobre fiz cirurgia de catarata, ficou embaçado. O que fazer, doutor? Também, lente de contato intraocular. Será que nós temos que trocar com o tempo? Doutor Augusto explica. Também, precisamos usar o chapéu e o óculos escuro também para proteger nossos olhos? Não sei. Doutor Augusto explica. Então hoje, doutor Augusto, também aqui na TV UP, falando com você. Eu vou para o comercial e volto já em nome de Cooperativa Cicred. Quem coopera, cresce. Lembrando que a nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Vou e volto já. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred Vão do Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Bom, já estou aqui com o doutor Augusto Legnani Neto Já na abertura, já falei pra vocês as perguntas de hoje, né? Então, agora nós vamos conversar com o doutor Augusto. Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. É legal que ela fala as perguntas pra vocês, mas não fala pra mim. Dito e feito Já fiz a abertura, já falei pra vocês E agora ele chegou, né? E nós vamos passar pra ele as perguntas, então É a primeira entrevista do doutor Augusto Legnani Neto Nosso oftalmologista, cirurgião Tem o maior orgulho de falar que ele é um professor universitário também Que tem a turma de peso dele É a nossa primeira entrevista em 2024 Isso é muito bom Já vou passando pra você Ou de uma resumida, tá, doutor Augusto? Tá, jovem, Tamiris Então, vamos lá Delânio Oliveira Cirurgia de catarata Ficou embaçado E agora? Então, vamos lá Olá, doutor Augusto Hoje, dia 4 de janeiro O dia que você retornou das férias Já faz 23 dias Que fiz a cirurgia de catarata Eu nunca tive problemas na visão Para longe Eu via tudo Mas, depois da cirurgia Que o olho direito Que eu estou com dificuldade para ver longe Porque a minha visão Está embaçada Principalmente As letras O olho esquerdo Está bem O que pode ter acontecido Com o meu olho? Faço o tratamento certinho Como ela mandou Que é uma doutora Voltei com 8 dias Que era o retorno E falei pra doutora Que eu estava O que estava ocorrendo Com o meu olho Estava embaçado E ela falou Que era normal Só que já faz 23 dias O que que acontece? Ele está desesperado Complicado, né gente? Então assim O que acontece com a sua cirurgia Eu não sei te dizer Mas eu consigo te dizer As causas para o olho Estar embaçado no pós-operatório Então se é um olho Que não é doloroso Não é inflamado Não é vermelho E está embaçado Provavelmente as causas São reversíveis A mais comum de todas A mais fácil De ter acontecido É ter ficado grau Porque algumas vezes Quando eu vou calcular A gente coloca uma lente Aqui dentro do olho Essa lente Que a gente vai colocar Essa lente intracular Essa lente intracular Ela é grandona A lente que vai dentro do olho Tem 6 milímetros É bem pequenininha Acho que isso aqui é uma amostra É uma amostra grande E isso aqui é um olho grande Mas essa lente É maior do que o olho Mas é só para vocês terem uma noção Ela vai aqui dentro do olho E essa lente aqui Ela tem mais ou menos 20 dioptrias Então eu vou calcular O tamanho do teu olho A curvatura do teu olho Para saber quantas dioptrias Tem que ter aqui dentro Para dar zero Só que as vezes Nesse cálculo Dependendo do aparelho Usado para fazer o cálculo Dependendo do tipo do olho Pode ser que esse cálculo Não acerte em 100% E pode ser também Que dependendo da lente Que você vai usar A lente não é 100% Do teu grau Por exemplo Tem pessoas com astigmatismo Que precisam de uma lente tórica Que precisa ter um posicionamento Dentro do olho As vezes você usou Uma lente esférica Que não tem essa correção Para o astigmatismo E daí quando você coloca Essa lente aqui Você corrigiu parte do grau Não a totalidade do grau Sim Então provavelmente Sua visão está embaçada Porque você tem grau Para longe agora Ah, mas antes eu não tinha Mas antes você tinha Uma outra lente aqui dentro Agora a gente trocou Qual o valor dessa lente Aí só a doutora Que fez a sua cirurgia Vai saber te responder Mas se o olho não está inflamado Se você está enxergando Fique tranquilo Não deve ser Dos males o menor Nossa preocupação seria Um olho inflamado Um olho doloroso Um olho vermelho Ou um olho sem visão Esses dois seriam Resultados terríveis Problemas graves na cirurgia Sim Mas esse tipo daí O mais provável É que você tem grau Tem que fazer o grau Doutora Augusto A minha lente intracular Quando você colocou O Zé que está fazendo Acho que uns Oito, nove anos Por aí Eu também O doutor Augusto Colocou uma lente intracular Importada Né doutor? Eu sempre falo Que eu vejo tudo Mais um pouco E essa lente Que você colocou Eu vejo bem longe E vejo bem perto Por quê? Qual a diferença dessa lente? Essa lente aqui É uma lente multifocal A minha? A tua lente É uma lente que tem Esses alinhos aqui E esses alos Têm a capacidade De difração da luz Eles conseguem Dividir a luz Em dois focos Aí eles colocam Um foco pra perto E um foco pra longe Então de toda a luz Que vem no teu olho Parte dela vai ser Focalizada no perto Parte dela vai ser Focalizada no longe O teu cérebro Vai saber dividir Essas imagens Conforme a aproximação Dos objetos Então No teu olho As imagens ocorrem Ao mesmo tempo Você tem uma Perda de um pouquinho De luminosidade No longe E no perto Porque parte da imagem É transformada pra perto E parte é pra longe Ao mesmo tempo Essa lente Ela proporciona A visão de longe E perto Sem os óculos Só que pra ela Dar certo Eu preciso calcular Com exatidão A lente Tudo calculado É tudo calculado Então os aparelhos Que usam para o cálculo Tem que ser aparelhos Especiais pra isso O cirurgião Tem que ter uma Presivibilidade De resultados Então a nossa Prática cirúrgica Tem que ser tão grande Que eu consiga repetir A cirurgia várias vezes E ter o mesmo resultado Tá? Então além da presivibilidade Eu tenho que saber A presivibilidade Do meu aparelho Também Então graças a Deus A gente conseguiu Aqui na clínica Juntar tudo isso Tanto a minha Técnica cirúrgica Eu consigo reproduzir Ela várias vezes Tem que ser Um especialista Isso gente E os aparelhos Gente Os aparelhos Importam muito Pra esse cálculo Então se a gente Não tiver um aparelho Ideal pra esse cálculo Eu não consigo Dar esse resultado Verdade Bem que Agora Pode ocorrer também Da pessoa Colocar uma lente Introcular E ter que usar o óculos também Então É que aqui Aqui na clínica Como que a gente faz O que a gente oferece A gente oferece Algumas opções Pro paciente A partir dos cálculos Que eu faço do olho Eu vou saber Se esse paciente Pode usar uma lente Multifocal Nem todos os pacientes Podem Por causa dessa divisão De luz Se ele tiver uma qualidade De córnea ruim Essa divisão Vai atrapalhar ele Então tem alguns pacientes Que a gente indica Que faça uma lente Só tórica Lente tórica É a que corrige Hipermetropia Miopia E astigmatismo Entendi Essa lente vai corrigir A visão de longe Mas você vai precisar De óculos pra perto E daí tem uma lente Mais simples Que é importada Que é da mesma marca Das outras lentes A única diferença É que ela não é específica Pra correção do astigmatismo De hipermetropia A gente chama ela de lente esférica Tá Essas lentes aqui São asféricas Então elas tem uma qualidade De visão melhor Mas não é a qualidade Do material da lente A qualidade da lente esférica É um pouco abaixo Ela é um pouco mais simples Na fabricação Por isso a gente consegue Fazer um preço melhor Então a gente oferece Esses três Mas ela é importada também Todas importadas Todas importadas Eu não vou fazer Eu acho assim Se você vai fazer uma coisa Você vai fazer um procedimento Ele tem que ser o melhor possível Mais ruim Não só pro paciente Mas o médico também Eu não vou falar pra você assim Eu tenho uma lente boa E uma lente ruim Você quer fazer a lente ruim? A lente ruim é barata Mas eu faço Eu faço a lente ruim E você Eu vou ter um resultado ruim Eu vou ter uma propaganda ruim Então sempre Corrível pra você Que colocou Sempre que for fazer Todo material Que for usar Vai ser o mesmo É a mesma qualidade A única coisa que muda É que são métodos De fabricação diferentes Então nós temos lentes Com preços diferentes E eu tenho uma Uma facilidade maior Em colocar uma lente esférica Que eu não preciso posicionar Essa lente Não preciso centralizar Essa lente Porque é uma cirurgia mais simples Então essa cirurgia Fica mais barata Pro paciente Então isso aqui É uma diferença de preço E diferença do que eu posso Oferecer pro paciente depois Então assim Ah, uma lente focal Ah, é muito mais cara Mas ela tem que ter Um posicionamento melhor Tem que ter um cálculo Mais acurado A gente tem que prestar Muitas Muitos poréns Pra chegar nesse resultado Sim E por isso ela fica mais cara Agora já a lente esférica Alta qualidade Tem paciente Que com a lente esférica Não precisa de óculos Pra longe Tem paciente Que tem essa sorte Depende de paciente Pra paciente Isso Só que daí O cálculo dela Não é específico Pra deixar ele sem óculos Só que claro Tem pacientes que Ah, tem uma paciente Que fez a lente esférica Era mais barata Ela fez tanta propaganda Que todo mundo que conhecia Ela queria a mesma lente Só que queria o resultado Que ela teve Que ela não precisava de óculos Nem pra longe Nem pra perto Mas ela foi sorte Verdade O cálculo O combinado Não foi isso Mas pra ela Deu certo Então com um bom material Às vezes a gente tem um resultado Melhor do que o esperado Que bom Então isso é a vantagem Desse material Então assim Sempre que for usar Os materiais tem que ser De alta qualidade Eu também Eu acho até Se o paciente Se a pessoa te oferece Assim Fala assim Ah, tem a boa e a ruim Você quer que eu faça ruim? Você faz ruim? Eu não quero Então melhor não fazer Então melhor não fazer Melhor não fazer Melhor não se esperar Um pouquinho Pra hora certa Você colocar o produto De qualidade É que eu acho engraçado Alguém oferecer o ruim Mas tem Então Mas não é engraçado isso? Não é estranho? É verdade Eu acho muito estranho Quando a pessoa oferece Não, tem o ruim aqui também Você quer? Não, obrigado Tudo bem? Bom, nós temos mais uma pergunta Então aqui para o doutor Augusto E é sobre lente Coloquei lente intracular Pós cirurgia de catarata Quanto tempo dura uma lente de contato? Tenho que trocar com o tempo Para continuar enxergando bem, doutor Augusto? É ou não? As lentes intraculares Não tem Eu, por exemplo Não preciso trocar a minha Nunca mais A não ser que Deus o livre Aconteça alguma coisa É assim O inesperado É muito inesperado É difícil Porque assim As marcas que nós usamos São marcas que estão no mercado Desde 1980 Então assim Nossa, agora já faz Nunca deu Eu não quero nem calcular Mas já faz 50 anos quase Verdade Então assim Elas estão no mercado Há muito tempo Então são lentes Que a gente confia muito E assim Eu tenho essa tendência A sempre trabalhar Com essas lentes Que já foram provadas Provadas pelo uso Ou pelo mercado Existem companhias novas Que abrem e prometem Às vezes coisas Mirabolantes Eu tenho Uma demora em usar Essas lentes Eu espero o mercado Aprovar elas Ah, entendi Porque, por exemplo A Tesla Tesla começou Em 2015 Mais ou menos A fazer carro Os primeiros carros Da Tesla Não eram tão bons Não O mercado Foi aprimorando eles Hoje em dia A Tesla É reconhecidíssima É ótima Mas quem comprou Os primeiros carros Às vezes notou defeitos Que hoje em dia Não existem mais É verdade Então eu não experimentaria Por primeiro Uma lente Produzida pela Tesla Ou por qualquer outra companhia Porque foi a primeira vez Que eles estão fazendo Esperar Estar Sempre Espera um tempo Espera o mercado Testar Espera testar E daí você vê os resultados Então eu sempre trabalhei assim Vou continuar trabalhando assim Eu gosto Aí falo assim Ah, mas eu sou arrojado Eu sou o primeiro a usar Eu sou o primeiro a usar Em você ou nos outros Então assim Eu estou sempre antenado Com o que há de melhor Mas eu tenho uma preferência Muito grande Por essas companhias Que já foram provadas Pelo mercado Claro que A gente está aberto A novas tendências Sempre Mas Com muito cuidado Para nunca fazer o teste Para nunca ser o primeiro a usar Então assim Essas lentes que a gente usa Estão há muito tempo no mercado São companhias Muito respeitadas E assim Tenho 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 assim Uma grande confiança Na qualidade do que a gente faz Exatamente Então Provavelmente Eu nunca vou ver um problema Com as lentes de contato É claro que Quando a gente faz lá Eu acho que eu devo ter 3 mil 4 mil Cirurgias É claro que Algum Algum dia A gente vai ter problema Né Mas Como eu falei Usando materiais comprovados Pelo mercado É muito difícil Faz o possível Impossível Para que não aconteça E agora Eu já tenho 20 anos De acompanhamento De alguns pacientes E assim A gente vê Que ele se mantém Bem Tô quase no décimo ano Sem problema nenhum Tô enxergando bem Graças a Deus E que continue Desse jeito Continue mais uns 50 Desde para melhor Está rodando um vídeo Que as pessoas 3 mulheres Falaram assim Tamires Leva essa pergunta Lá para o seu médico Para ver o que Que ele fala É verdade Que no verão Não precisamos Usar óculos escuros Para a piscina Para a praia Só o chapéu É o importante Porque se usar O óculos escuro Vai enfraquecer A visão É um absurdo É assim Eu também acho Absurdo Você sempre bateu Tanto em cima disso O nosso medo É que o óculos escuro Não tenha proteção solar A gente quer Que proteja Até no mínimo 380 nanômetros Que é o tamanho Das ondas solares Lá Dos raios Ultravioleta O ideal É que a proteção Seja até 400 nanômetros A gente sabe Que a maioria Dos óculos Mesmo os de camelô Protegem no mínimo Até 380 Que é o material Do policarbonato O policarbonato É esse plástico aqui É um plástico barato Que faz tudo Que é de plástico É de policarbonato Esse policarbonato Ele tem um valor De proteção De 380 nanômetros Então ele Naturalmente Protege isso Então provavelmente Até as lentes do camelô Tem no mínimo 380 nanômetros De proteção Para essas ondas Infravermelhas O ideal seria 400 Agora se você pegar Uma lente Que não tem Essa proteção De 380 E ela for escura Tua pupila vai aumentar E vai entrar Mais raio danoso Isso é o problema Tá? Porque sem Com luz alta Tua pupila vai fechar E vai entrar o mínimo Né? Agora se você colocar Já um chapéu Tua pupila já vai dilatar Você tem que lembrar Que não é só o raio Que vem do sol Especialmente na praia Tem o raio Que reflete Na areia Água Água Areia Isso tudo reflete Esses raios E esses raios refletidos Também tem ultravioleta Então gente O raio refletido Também pode causar Essas alterações Nossa retina Atrás da nossa retina A gente tem a coroide Que é cheia de melanina Vocês lembram dos melanomas Né? Os melanomas São de exposição ao sol Então você expor O seu olho A melanina do seu olho Isso pode causar Um melanoma Lá na retina E se você vê um na pele E as vezes deixa passar Você imagina um dentro Do seu olho Que só o médico consegue ver O oftalmologista consegue ver Não é nem Porque a gente precisa examinar O fundo de olho Então gente É muito Muito importante Proteger sim Dos raios ultravioleta Usar óculos escuros Nesses locais De alta exposição É importante É claro que você não tem Que viver de óculos escuros Vai Mas eu não posso nem Entrar na água Pode Entra na água Tira o teu óculos escuro Não é Mas gente Protege o máximo que dá É importante E é importante Proteger as crianças também O pai é a mãe De óculos escuros E o neném é assim Nem abre o olho O Arthur tem óculos escuros Desde dois anos de idade É uma graça Interessante tudo isso Falar de óculos escuros O doutor Augusto sempre fala Se compra um óculos escuro Leve para o oftalmologista Para ver tudo direitinho Porque as vezes Acontece comprar óculos com grau Então Principalmente As vezes Nos camelôs É Assim Que nem eu falei Depende de quem você está comprando Você confia na qualidade Não compra no Paraguai Não Tem lojas grandes no Paraguai Que vendem óculos Como vendem as óticas aqui Vocês tem que ter confiança Em quem você está vendendo Também existem óticas Que vendem óculos Que não tem procedência nenhuma Então assim Você tem que confiar Em quem está te vendendo A mesma coisa Você vai comprar um carro Você vai comprar um carro Você vai pesquisar a loja Você vai saber Quem está te vendendo Você não vai lá e compra o carro Porque está vendendo ali Eu vou comprar Você sabe que as vezes Você pega a coisa aqui Que só tem a casca do carro Não tem nenhum carro Só a fachada Lente é a mesma coisa Quando você for comprar um óculos Você tem que confiar No vendedor Nas pessoas que estão fazendo essa venda Porque claro Pode ser que seja uma ótica Que tenha produtos Que não são de procedência Do mesmo jeito Pode ser um camelô Que tenha produtos de procedência Tudo é possível Depende de você conhecer o vendedor E confiar em quem está te vendendo ali E assim Para testar a qualidade A gente pode testar essa qualidade Mas o ideal é que você conheça Quem está te fazendo a venda A ótica por exemplo Que vende o óculos escuro Vamos colocar o óculos escuro Que é o assunto agora Eles não veem tudo direitinho Vem tudo certo Já confere se tem grau Não tem grau Existem Existem pessoas Que colocam no meio dos óculos Coisas que não são Que não são da mesma qualidade Existem A gente sabe que existe Não é só porque é uma ótica Que você vai confiar Não é só porque é um médico Que você vai confiar Acho que hoje em dia As pessoas aprenderam Que em todas as áreas Existem os charlatões Existem as pessoas Mas tem mesmo Que não tem escrúpulo Que pensam só no lucro E acabam vendendo O negócio é só vender É Isso existe na medicina Existe Existe até no jornalismo Existe Tudo Pessoas que vendem notícias Então assim Tanto fake news Exatamente E as fake news Eles usam essa fake news Para tudo Para tudo Para acabar com todo mundo Para acabar com todo mundo Mas gente Prestem atenção Hoje em dia Vocês tem acesso A informação Então acessem Pesquisem E não é Ah é o fulano Fulano Espera lá Vamos ver quem é o fulano Vamos estudar Vamos ver o caráter A índole Vamos ver o que as pessoas falam Vamos ver quem já comprou lá Do mesmo jeito Quando você for contratar Uma pessoa Para trabalhar na sua casa Com você Você vai procurar referência Claro Tem Tem que fazer isso Mesma coisa Quando você for comprar Uma coisa que é para a sua saúde Um óculos escuro Um óculos de grau Ou um Qualquer para ele Para a sua saúde Até medicação Toda verdade é Você vai pesquisar Qual que é o laboratório Né É bem isso mesmo Mas segue os conceitos Doutor Augusto É o que ele está falando É verdade É só seguir direitinho A risca Você não vai ter problema De visão Né doutor Augusto Com certeza Porque se ele fala Porque tem fundamento E outra coisa Hoje em dia A internet Deu voz A muita gente Que se diz especialista Em tudo Eu vejo pessoas Falando que entendem De tudo Principalmente os coach Né Tem um monte de coach Que entende de tudo Entende de Esses dias eu estava vendo O que é Entende de helicóptero Entende de bicicleta Entende Gente Não é tão genial Assim né Ninguém Mesmo o Einstein Todo mundo conhece ele Como o gênio Que ele foi Mas ele era gênio Na física Se você fosse perguntar Para ele Einstein morreu De uma doença Ele tinha que passar Por uma cirurgia Ele se negou A passar pela cirurgia Então ele era um gênio Na área dele Mas Ou ele tinha um medo Ou ele tinha um preconceito Com uma coisa Que era perfeitamente Operável E feita Então assim Para ele a medicina Era uma Uma coisa Uma magia Ou uma coisa Que ele não queria Uma coisa que ele não queria passar Então você vê A genialidade dele Era numa área Não era em todas as áreas Se alguém diz que entende de tudo Por favor Cuidado Hoje em dia Não tenho conhecimento Para ir em oftalmologia Eu tenho que chamar Falar nisso Nós vamos ter colegas novos Aqui com a gente Ai verdade Mais novidades Especialista em glaucoma Aqui o doutor Caio Vai ter a doutora Carolina Também se juntando a gente Ela vai fazer retina clínica Então a gente está expandindo isso Porque mesmo dentro da oftalmologia A gente precisa De outros subespecialistas Para ajudar a gente Porque a gente não consegue Concentrar todo esse conhecimento Tá? Verdade Isso nenhum oftalmologista Tenta ou é especialista Em todas as áreas Geralmente ele é muito bom Em uma área E as outras áreas A gente faz A gente sabe indicar A gente entende Mas existem especialistas Subespecialistas Para cada área Então hoje em dia Mesmo dentro da oftalmologia A gente tem que ter colegas Que entendam de áreas diferentes Para a gente poder fazer Um trabalho bem feito Você imagina na vida toda Por isso que o doutor Augusto Está trazendo mais profissionais Para a clínica Vai ficar uma clínica Linda Redondinha Com muitos profissionais Né? Fazendo parte da equipe Que bom Algo mais que você queira deixar? Gente Vamos começar um 2024 agora Com bastante fé E que os anos anteriores Fiquem para trás Eu lembro que em 2023 A gente teve essa conversa Que o ano ia ser melhor Ele foi Foi muito bom em algumas coisas Eu acho que na parte de saúde O pessoal acordou Eu vi muito mais gente Fazendo exercício Muito mais gente caminhando Muito mais gente cuidando da saúde Eu acho que pelo menos Se tem alguma coisa aconteceu Foi que o povo acordou Para a saúde Verdade Então eu vi que em 2023 Isso aí melhorou bastante Vamos continuar esse movimento Em 2024 E vamos cuidar principalmente Da nossa saúde mental É A política atrapalha muito A nossa saúde mental Mas Se desliga um pouquinho Da política Né? E preste mais atenção Para a gente poder Concentrar na própria saúde É bem por aí mesmo gente Com um 2024 iluminado Para todos nós Para todos nós Que Deus te abençoe Doutor Deus te abençoe Aí vocês acompanharam Essa matéria tão importante Com o doutor Augusto Legnani Neto Do Oftavita Hospital oftalmológico Da cidade de Moarama No Paraná É o hospital oftalmológico Que faz a diferença É um hospital de ponta Cuidando dos seus olhos São quatro profissionais Atendendo você com amor E com carinho Devagarinho Nós vamos trazendo os profissionais Que atende No Oftavita Nós vamos para o comercial E eu volto Já já com vocês Em nome de TV UP A TV feita por você Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Pessoal, eu já estou na minha cozinha No dia de hoje E hoje eu vou passar uma dica fit Pra vocês do programa da Tamires Hoje nós estaremos fazendo Esta receita A nossa dica É com maçã Vai maçã Canela em pó Açúcar Diet Forno fogão Uns cravos da índia E água Então eu vou começar assim Eu vou pôr um pouquinho De água Gente, a minha maçã É tão grande Aqui só tem uma maçã E eu estou fazendo com a maçã Fuji Então aqui está Procure trabalhar com as suas luvas Tudo bonitinho Aqui eu já vou colocar Um pouquinho De açúcar Que eu acho que já é suficiente Gente Vou colocar Uns cravinhos Da índia E seis mais ou menos Pra não ficar muito enjoado Aqui Agora É você Ficar atenta E vai mexendo Ok? Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho E E daí eu já E nós já continuamos Depois eu coloco a canela em pó Ok? Vamos deixar cozinhar um pouquinho Agora A nossa maçã está cozida Quando eu coloquei a maçã aqui Eu coloquei água Que cobriu a maçã Ok? Agora eu vou colocar Eu vou colocar uma colher Tipo sopa De Canela em pó E vamos deixar ela Ferver Tá? A canela é tudo de bom Essa maçã Ela é Azedinha Vocês sabem Então Se você gosta mais azedinha Maneira no açúcar Gosta mais docinho Coloca um pouquinho mais de açúcar Beleza? Agora Nós vamos deixar ferver Mais um pouco Lembrando Você pode fazer com abacaxi Com pêssego Tá? Outras frutas Do jeito que você quiser Eu prefiro com maçã Então Vamos esperar mais um pouquinho E daí está pronto Eu já estou colocando aqui na minha taça Porque eu fiz com uma maçã grande Vamos colocar uma Uma canela Em pó aqui Para enfeitar a nossa culinária No dia de hoje Eu já coloquei um pouquinho aqui pra mim Né? Pra esfriando Porque isso aqui está muito quente Isso aqui é uma delícia Eu amo Hum O docinho da maçã E com açúcar E a canela Fica bem saboroso Vale a pena você seguir A nossa dica então Do doce saudável E o programa da Tamires Vai ficando por aqui Eu deixo o meu beijo O meu abraço Muito obrigada Pelo carinho e atenção de vocês Obrigada por vocês Me acompanhar Aqui na TV UP É uma nova era Beijos Abraços E até lá Tchau Tchau